No dia 13 desse mês, foi anunciado que o Wesker ia ser desativado, mas por um problema nos servidores, ele continuou bugado em estado de alta periculosidade por quase 24 horas. Então, por que é que o Wesker foi desativado? Bem, eu não sei se vocês lembram, mas a Spirit e a Draga já passaram por situações semelhantes e agora é a vez do Wesker. Segundo esse usuário do Twitter chamado Aurani Khan, eu não sei se eu falei esse nome certo, você tinha 33,3% de chance do Wesker ficar com seu corpo preso em um canto enquanto ele tá em outro, basicamente ficando invisível pra você após usar o seu M2. Ou seja, não só o Wesker tem pressão de mapa pela sua infecção, pressão de chase e mobilidade, como agora ele também tem 33,3% de chance de ficar invisível. O Wesker está sendo patrocinado pela Blaze, de certeza. Eu separei aqui alguns clipes pra vocês terem uma ideia melhor do bug. Pois é, se o Wesker já era TRS antes, durante quase 24 horas ele virou o top 3 skills do DBD. Aparentemente agora ele também poderia dar phase que nem a Spirit. Aliás, melhor que a Spirit. Como eu falei antes, a Behavior tinha tentado desativar ele, mas eles não conseguiram porque os seus servidores estavam com problemas e eu posso atestar isso aí. Tanto que o DBD caiu totalmente pra mim enquanto eu testava a nova DLC. Chablauzinho, tudo isso pra você ver como o IMP do Gabriel Soma é forte. O servidor da Behavior tancou foi nothing. Mas o problema disso que eu não vejo muita gente falando é que a Behavior basicamente disse que o Wesker tava bugado pra todo mundo e não conseguiu tirar ele do jogo. Ou seja, ele ficou livre pra tazanar o pessoal por um dia e pode apostar que quem viu que ele tava bugado tentou abusar do bug. Apenas um dia normal na comunidade de DBD. Nunca mudem, boys. Mas não seria um vídeo meu sem pelo menos uma observação gaiata pra vocês. Olha, Chablauzinho, eu sei que o Wesker precisava ser desativado, pois nesse estado não tinha nem condições. Ele tava muito forte e geralmente quando é um bug maior assim, os devs já vão dando um kill switch bem rapidinho. Porém, os dois últimos kill switches da Spirit e da Draga foram igualzinhos. O killer estava bem mais forte que ele deveria estar e ele foi nerfado. Mas ainda assim, até hoje os gêmeos continuam bugados. Eu sei que eu pareço um disco quebrado falando isso, mas sempre me surpreende como eles deixam o killer totalmente bugado e eu não posso evitar de me questionar se, por exemplo, fosse um bug e fizesse ele ficar bem mais forte. Será que esse bug não seria nerfado? Aliás, a gente não precisa nem ficar aqui fazendo suposições, pois isso já aconteceu com o bug do Vitinho, que faz ele ter um cooldown pós-hit menor e ele foi pateado rapidamente. Matias, Matias, estou de olho. E voltando pro Wesker rapidinho, agora com ele desativado, será que eles vão mexer também naquele bump que ele consegue dar? Aquele que o pessoal tá chamando de Wesker Tech? Olha, eu acho bem interessante a técnica, até porque tem que ter uma boa precisão pra ela funcionar. Mas será que os devs têm a mesma opinião? Será que eles vão dizer que é a mesma coisa do Hug Tech e do Blight e vão prometer nerfar? Olha, chablauzinho, eu assustei o Wesker Maze. Eu tenho quase certeza que ele não vai voltar com isso nerfado. Fica tranquilo, chablauzinho. Sem o Wesker pra você jogar, talvez você esteja se questionando se vale ou não vale a pena pegar o novo killer. E pra sua sorte, a gente fala sobre isso no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, coma sua joia de tais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.